Seja bem-vindo ao nosso canal Flávia Amor e nesse vídeo eu selecionei pra vocês 5 perfumes importados que os homens amam sentir nas mulheres, tá? Então se você tá curiosa ou curioso, já vai deixando o seu like pra ajudar o canal aí, já compartilha esse vídeo, vai compartilhando aí porque são dicas aí ótimas pra você mulher ou você homem também, né? Que quer comprar perfumes que os homens amam, tá? Baseado aí nas minhas pesquisas, viu gente? Eu pesquisei bastante, vi muitas coleções e assim, tem vídeos aí também falando, né? Homens falando de perfumes que amam sentir nas mulheres, grupos de perfumaria também, né? Que sempre eu vejo e também em base ao que eu já passei, né gente? Assim, tanto com o meu marido elogiando, tá? Que até selecionei uns aqui que ele sempre elogia quando eu uso e também em base aí aos, né? Em geral, né gente? Porque nem todo homem tem o mesmo gosto Então eu selecionei cinco perfumes A Nicole Então eu selecionei cinco perfumes aqui que vai agradar em geral, tá gente? Dos homens, tá? O primeiro deles, é claro, é um dos mais elogiados aqui da minha coleção pelo meu marido, tá? No caso, o vídeo de hoje é só de importados mas tem várias marcas de contratipos, né? Que tem deles aí também muito parecidos que eu sempre indico pra vocês, né? Que é a Nuanciello, a Tipos, a Sacrato, a Parfum Perfumes Então vocês podem comprar aí qualquer uma delas aí que eu sempre indico e todos os links estão na descrição do vídeo E os perfumes importados vocês acham com a MAC Decantes, tá? Lá na MAC Decantes vocês compram com super desconto que tem o cupom que é Flávia Amor MAC Flávia, não é Flávia Amor, tá? É MAC Flávia, tá? Lá na MAC Decantes que daí vocês ganham desconto lá em perfumes importados e eles vendem Decantes também pra vocês testar antes na pele, viu, gente? Então eu vou começar com o primeiro, né? Que é um dos mais elogiados da minha coleção um dos perfumes importados aí, né? Que eu sempre recebo elogios do maridão quando eu tô usando que é esse Lady Million Fabulos, gente Sim, esse aqui da caixa que tem essa... que é preto aqui, né, gente? Que tem esse detalhe preto, né? Preto com dourado Os outros frascos, né, os maiores tem também aqui nessa parte aqui todo preto Esse aqui já não Esse como é de 30BL ele já é todo dourado em cima, né? Igual o tradicional Mas o fundo dele aqui o vidro dele é fumê, né? Tem esse tom aí mais escuro E, gente, ele é simplesmente um perfume com muitas especiarias com um toque da tuberosa Tem uma baunilha maravilhosa aqui, gente Olha, é top Esse aqui eu não vou nem borrifar aqui porque eu só vou mostrar perfumões aqui pra vocês O que chama a atenção dos homens mesmo E esse aqui é um dos que o meu marido mais ama quando eu uso, tá, gente? Que é o Lady Million Fabulos Tá, gente? Lady Million, Lady Million, né? Paco Rabanne também arrasa aí nos perfumes, gente Top O próximo aqui também que, olha, em base das pesquisas, gente tanto mulheres quanto homens mas mais os homens Os homens quando sentem esse perfume fica louco Até sex shops aí fazem, né? Tanto aromatizadores como também aqueles perfuminhos, sabe? De você colocar na calcinha, né? Nessas partes íntimas, assim com o cheiro desse perfume pra vocês terem uma ideia, tá? Foi aí o percursor dessa nova leva aí de perfumes gourmands que é o La Vie est Belle de Lancome, né, gente? Esse sorrisão lindo aqui esse frasco sorriso belo celebrando a vida porque a vida é bela, né? Quando você usa esse perfume parece que tudo muda mesmo, gente a vida fica bela mesmo sabe? Maravilhoso o cheiro dessa íris gourmand que ele tem Praliné É, sim, aquele perfume doce que chama atenção, sabe? Mas também tem algo elegante aqui porque ele tem flor de laranjeira, né? Tem cassis Olha, perfumão, viu, gente? Esse aqui, o La Vie est Belle, né? Que tá aí em diversas coleções, né, gente? Porque não é à toa, né? Ele é um dos perfumes mais elogiados também da minha coleção e os homens piram com esse cheiro, gente La Vie est Belle é certeiro Até quem não gosta de doces ó, já sabe, né? E fica isso o dia inteiro, gente Todos esses daqui todos esses que eu tô falando pra vocês aqui, gente fica isso o dia inteiro exala muito, chama atenção e os homens amam, tá? Agora o outro também é baseado nas pesquisas, viu, gente? Que os homens sempre falam que a mulher deles usa esse perfume e ele fica louco ou então que em todas as coleções ele tá porque aqui no canal, né? Quem não sabe tem vídeo de react então, olha, tipo em quase todas as coleções que eu já apresentei aqui de vocês tem esse perfume, viu, gente? Da Carolina Herrera porque, olha, é um dos mais vendidos também da marca Carolina Herrera, gente que é esse o Good Girl, né, gente? Claro, esse salto aqui, né? Esse salto do poder tem homens que tem fetiche também por salto alto, né? Salta agulha fiquei imaginando, né? E, gente olha, simplesmente aquele perfume poderoso também, né? Eu já tava meio enjoada desse perfume agora eu voltei a usar ele novamente, né? Porque saíram muitos perfumes inspirados nele tanto nacionais, né? Quanto também importados Então, gente, ó Good Girl esse aqui já tem nota de cacau tuberosa jasmin tem aquele fundo mais amadeirado sabe? Esse aqui ele é mais noturno também então fixa bem na minha pele se bem que agora, né hoje em dia eles mudaram a caixa, né? Então se bem que é tipo lote novo, né? Lote novo às vezes também não fixa muito mas conforme ele vai ficando guardado ele vai fixando mais mas é uma bombinha, gente Good Girl Good Girl, né? Não vou nem burrir o Faile aqui também porque, olha o próximo aqui também, gente ó esse aqui é um dos mais elogiados pelo maridão, né? que, inclusive quando eu saio com ele ele sempre pede pra eu usar esse perfume também aí ele fica muito na dúvida, né? Entre o Lady Milha e esse aqui que eu vou mostrar pra vocês que é o Angel Demon, né? que na minha opinião é o perfume mais sensual da Givenchy, viu gente? A Givenchy, né? costuma trazer mais perfumes florais mas com esse aqui você vai, ó se sentir assim ele é bem, né? assim, sabe? você o homem que sente isso em você fala tipo, essa mulher é boazinha ou ela é maldosa? ou ela é ela joga pra qual dos lados, sabe? porque ele é o Angel Demon, né gente? não se sabe aqui às vezes ele abre luminoso às vezes ele abre mais especiado ele tem tomilho aqui que é uma nota bem diferenciada aí, né? bem diferente aí na perfumaria ele tem notas aqui sabe? que lembra algo levemente salgadinho sabe? misturado com especiarias, né? e aí o fundo de baunilha sabe? ele tem musgo de carvalho aqui é um perfume, assim sabe? é diferentão que só ele, assim você só acha nele é esse aqui, gente é o Angel Demon da Givenchy eu tenho resenha só dele aqui no canal, né? onde eu falo das três versões dele porque sim ele foi reformulado aí umas três vezes, tá? essa aqui é a última reformulação que eu, Flávia, prefiro mais porque a tangerina aqui não tá tão presente assim quanto na anterior, né? mas lá no vídeo aqui no canal só vocês colocarem Angel Demon Flávia Amor que vocês acham até no Google viu, gente? e ele fixa muito essa versão aqui fixa muito, gente que é a última versão lançada fixa muito exala muito na minha pele viu, gente? muito bom esse perfume os homens amam, tá? Angel Demon que é um, assim aquele perfume que nem todo mundo quase fala, né? não sei porquê mas ele é um dos mais conhecidos aí da Givenchy e por último, né? o quinto perfume esse aqui eu, olha ele é um dos mais elogiados pelos homens pelo incrível que pareça, né? porque ele traz aquele ar assim, mais de menininha nas mulheres mas ao mesmo tempo mulherão, né? porque ele não é perfume infantil mas parece ser porém o meu aqui é na versão intense que eu prefiro ainda mais tá? que é o famoso Fantasy, gente que é o perfume de celebridade aí mais elogiado pelos homens, viu? eu gosto dessa versão intense aqui por quê? porque fixa mais a minha pele tem aqui um toque do patchouli no fundo deixa ele com cara de mais perfumão mantendo todo aquele DNA do Fantasy, tá? aquele cheirinho de cupcake com chocolate branco aquele gourmand gostoso de sentir que dá vontade de comer esse aqui eu vou até borrifar aqui, né? porque eu tô com saudade dele porque assim eu quase não uso muito esse perfume pra falar a verdade mas nas minhas pesquisas sempre eu vejo aí os homens elogiando muito esse perfume aqui o Fantasy, gente nossa é aquele perfume que, né? doce, gourmand os homens amam tá? nem todos, né? mas a maioria adoram esse cheirinho que lembra, né? sobremesa nas mulheres então, gente eu fico por aqui com o meu top 5 perfumes importados tá? que chamam muito a atenção dos homens os homens amam sentir nas mulheres também então me conta aqui embaixo quais são os seus perfumes que o seu marido ama que sempre te dá elogios que você já recebeu vários elogios também dos homens que vai ajudar a galera aí também a preencher mais a lista então, um super beijo a todos até os próximos vídeos bye, bye